Estamos chegando aqui no Imbigui. A denúncia pelo CIOP é que aqui é tráfico de drogas e assaltantes. Vamos acompanhar o trabalho dos policiais. Qual é a situação aqui? A gente, a polícia trabalha através de denúncia. O CIOP passou pra gente o elemento já conhecido da área do Imbigui, envolvido com tráfico de drogas e assalto à mão armada. A gente veio fazer a averiguação, já foi... e a gente tá vindo pra fazer a averiguação do mesmo. Tentar achar droga e a arma, é isso? Tentar achar droga, a arma e uma moto roubada e se encontrar no quintal do mesmo. Agora, o que que aconteceu aqui? Vai ser tudo o culpado deles. O que foi? Pronto, encontrou, hein? O que mais? Vaguinho, quem é isso aí, Vaguinho? Não sei o que é isso aí. Isso aqui é maconha, maconha imprensada. Maconha imprensada isso aqui, ó. É uma boa quantidade, né? É uma boa quantidade. Mas onde tava essa roupa? Onde tava essa roupa dele? A roupa dele é guarda-roupa, ó. Olha que abriçadinha. Veio as roupas, não tem? O que utiliza esse papel aqui? É justamente pra embrulhar, pra imprensar, pra guardar, pra venda de custo. Pra venda do tráfico. Foi isso aqui, ó. Continua aqui, as varreduras aqui, ó. Olha, como é isso aí? Olha, como é isso aí, ó. Mais maconha imprensada. Aqui, ó. Olha, mais um. Uma grande quantidade, ó. E, soldado, tá começando a aparecer mais droga, né? Com certeza. Escondem bem, já estão mais astuciosos, já. Escondem bem a droga. Fica mais difícil o trabalho da polícia. Mas a gente tá aqui, no encalço, tentando achar, né? Já apareceu a droga. Agora é tentar achar a arma. Porque a denúncia é que ele é traficante e assaltante, é isso? É, e assalto a mão armada. Ele já é conhecido, é conhecido com o pulvo massinho do Bengui. Já é conhecido com todas as condições do Bengui. Por isso que facilitou a fazer a prisão do mesmo. Olha, tá sendo feita a barredura porque a denúncia é que tem arma e droga. A droga já foi encontrada. Falta aqui, agora a arma. É isso aí. Até agora a arma não apareceu, não é isso? Negativo. Ele mesmo escondeu bem a arma. Mais um preso aí com tráfico de droga. Mais um preso com tráfico de droga. Mas eu creio em nome de Jesus que ele não pode ficar preso. E foi sem caminhar pra fazer procedimento. Essa droga é tua ou é da moça aí? Não é minha, nem dela. Diz quem é droga da polícia? Não, é de outro rapaz que morava aí. Mas eu vou assumir porque eu não sou safado. Eu vou assumir porque eu tô lá dentro. Mas não é meu essa droga, tá entendendo? Eu vim passar um dia aí, eu ia pra São Paulo já. Agora dia 10 eu ia pra São Paulo, tá entendendo? Eu não ia ficar aqui não, só pra me dormir esses dias aí. Porque os outros falam muito mal de mim na minha casa. Aí eu me esquivei e tava aí só por causa disso. Mas essa droga não é minha, mas eu vou assumir, mas não é minha. Só pra mim. Você sabia que tava droga aí? Eu sabia, sabia que tava droga. Mas não é minha. Eu só sabia que tava aí. Pô, não é minha, não posso fazer nada. A casa não é minha. Eu tô de favor aí, tá entendendo? Tava de favor. Dormi aí, me acordei, eu já ia sair. Olha como eu tô, eu ia sair. Tô arrumado aqui, eu ia sair. Eu não ia ficar aí não, eu já ia saindo. Quando eu escutei vocês entrando, eu abri o portão. Tudo isso aí, eu não neguei ninguém não. Eu abri o portão, entraram e acharam lá dentro. Agora me diz uma coisa, de quem é essa droga? É de outro rapaz aí, mas só que eu vou assumir. Eu não sei quem é ele, entendeu? Não sei quem é ele. Sabe que eu vi que a droga não é dele. E o que o senhor acha? O que o senhor diz? Bom, toda a prisão que é feita através de apreensão de drogas, nunca eles assumem. Nunca eles assumem a posse da droga. Mas a gente vai encaminhar e fazer o processamento de cabível lá na delegacia. E a gente vai encaminhar e fazer o processo de cabível lá na delegacia.